ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY150, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY150, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY150, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY150, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY150, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. ZY150, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. Essa situação aí que parece que acontece aqui lá em Erunepé, região sudoeste do estado. Com a cheia do Rio Purus, a prefeitura do município decretou situação de emergência. Quase mil pessoas foram atingidas, 11 mil pessoas, 30 famílias estão desabrigadas, 19 pessoas estão desalojadas. E por conta das fortes chuvas na região, o município de Borba, também região do Rio Madeira, tem registrado deslizamentos de barrancos em vários pontos da orla do município. A cheia dos rios já castigando, Boca do Acre, Erunepé, vários outros municípios do interior. A gente sabe que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está discutindo esse assunto hoje de manhã, numa audiência pública, para saber como é que vai lidar o Amazonas que está sendo castigado com a Covid-19. Agora também é castigado com a cheia, a gente sabe que isso acontece todos os anos. Uns anos a cheia castiga mais, nos outros anos ela passa com menos, ela tem uma proporção menor, mas a gente já visualiza aí o que pode representar a cheia dos rios na capital amazonense e também no interior, como a gente está vendo aí, cidades já todas inundadas. Olha isso, gente! Olhem essa imagem! Cidades todas já inundadas, né? E aqui na capital também está chovendo, viu? Nesse período de chuva na capital e no interior, a preocupação aumenta com as famílias que vivem em áreas de barrancos, perto de Igarapés. Os locais nessa época costumam registrar ocorrências de deslizamento. Olha só o que a Bárbara me trouxe para a gente. O período chuvoso, principalmente, aumentam aí os números de casos de desmoronamento, de deslizamento, alagamento, infelizmente. E a Defesa Civil do município tem realizado um mapeamento em loco. Já existe um mapeamento que foi feito aí através de satélites, onde identificou mais ou menos 5 mil famílias que podem estar em áreas de risco ou estão em áreas de risco. E agora a Defesa Civil está indo em loco, está indo nesses locais para poder ter certeza que essas pessoas estão realmente em uma área de risco ou não para fazer um trabalho de prevenção. Então, nós conversamos com o Major Robson Falcão, que é diretor de operações da Defesa Civil do município, para explicar para a gente sobre esse mapeamento. O trabalho de 60 dias, por determinação do nosso prefeito, é fazer em loco todas as informações, o levantamento das informações, para que a gente possa fazer o nosso planejamento em cima do que realmente está acontecendo. Então, foi feita uma capacitação importante que se diga, aproveitando a oportunidade. Essa capacitação fez com que os nossos funcionários fizessem esse trabalho com um tablet, georreferenciando essas áreas para, como você disse, confirmar todas as informações, os levantamentos feitos pelo nosso grande parceiro, que é o CPRM. É importante que você faça um apelimentozinho da área próxima, verificar se não tem algum processo erosivo, porque esse processo erosivo, ele se movimenta, que causa os famosos deslizamentos. Então, é pessoalmente de comprar, verificar a área, o entorno, a questão do sistema de drenagem, se é correto ou não. E a casa em si, a casa diz muita coisa, são as fissuras, as rachaduras, o tipo de imóvel, se é de dois pavimentos, de um pavimento, se está próximo, como disse, dessas áreas degradadas. Pois é, Márcia, como falou o Major, agora há pouco, é preciso realmente fazer esse trabalho de prevenção, ter esse cuidado ali, dessa educação ambiental, dessa educação com as crianças, principalmente mais, também fazer o trabalho ali preventivo, nos locais onde as pessoas já estão em um local de risco. E aí, se você mora em um desses locais, é bom observar aí todas essas orientações que o Major acabou de falar, para que não corra o risco de acontecer uma tragédia maior com você, com a sua residência. E aí, é sempre importante procurar as autoridades com antecedência, para relatar ali se, de repente, a sua residência está apresentando alguma rachadura. Antes de construir a sua casa, o seu imóvel, em um local que, aparentemente, seja de risco, ou até mesmo que não aparenta, mas procurar aí as autoridades para verificar se aquele solo realmente pode, vai ter a capacidade de aguentar a estrutura do seu imóvel, enfim, ter todos esses cuidados mesmo, e procurar a autoridade, procurar aí a defesa civil, caso você esteja realmente em uma dessas áreas de risco, para poder fazer esse cadastro, para poder ter aí essa prevenção, para poder prevenir qualquer tragédia. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso. 11 horas e 12 minutos. E por falar em Bárbara Mitoso, ela também vai trazer informações para a gente sobre o estado de saúde das três crianças que se feriram na explosão que aconteceu no condomínio Verona. Elas continuam internadas. Vou pedir para colocar a Bárbara Mitoso aqui na tela. Você está acompanhando as imagens da Bárbara Mitoso que cobriu toda essa explosão e essa agonia toda que passou ali o condomínio Verona. Então, ela está ao vivo de lá e vai trazer as informações. Oi, Bárbara. Olá, Márcia. Bom dia. Bom dia para você que está acompanhando aí o programa agora. Márcia, olha, as informações que nós temos, né, que colhemos aqui no condomínio, que fica no Lago Azul, na zona norte da capital, onde aconteceu essa explosão, há uma semana praticamente, é que essas crianças, elas continuam internadas, já saíram do estado gravíssimo, mas ainda estão em estado grave. A família preferiu não gravar entrevistas, está ainda muito abalada, com certeza, com toda essa situação, mas as informações que sabemos é que uma das crianças teve 70% do corpo queimado, outra 50% e outra 30%. Elas realmente ficaram bastante machucadas. Tem um vídeo, Márcia, que inclusive aparece essas crianças passando na rua, no momento, logo depois que aconteceu aí essa explosão, que elas se feriram ali no calor ainda, estavam sentindo com certeza muita dor, estão gritando, chorando, pedindo a mãe. No vídeo, olhando rápido, nem parece tanto assim que elas estão feridas, mas são exatamente as crianças que estão internadas, que continuam internadas aí, em dois hospitais diferentes aqui da capital amazonense. A Secretaria de Estado de Saúde, inclusive, emitiu uma nota dizendo que o estado delas, que o boletim com o estado clínico delas é reservado à família. Essas informações que a gente está dando aqui foram informações realmente de pessoas próximas, de amigos aí da família que estão ajudando essas crianças. E como eu disse, uma semana depois dessa explosão, olha só como é que está aqui. Ainda continua praticamente a mesma coisa, o prédio aqui intacto, o prédio que foi condenado pela Defesa Civil, inclusive, onde teve aí essa explosão, quatro apartamentos foram completamente destruídos, demolidos aí, outros quatro estão condenados. Inclusive, até o carro do José Alberto Júnior, que tinha 42 anos, que infelizmente foi a vítima fatal dessa tragédia, ainda continua aqui no mesmo lugarzinho, todo destruído, inclusive por conta aí da explosão que a gente mostrou aqui no dia depois que aconteceu aí toda a explosão. No dia que aconteceu a explosão, o Valdir Adriano também esteve aqui no local e mostramos aí que uma coluna, com impacto forte, uma coluna acabou caindo em cima do veículo do José Júnior. E você vê aqui os destroços todos acumulados aqui, amutuados, o condomínio teve aí a preocupação de pelo menos tirar da rua alguns destroços que estavam no meio da rua do condomínio, mas aqui você vê que tem a fita zebrada para que ninguém passe, porque o prédio está condenado. Então, segundo a Defesa Civil, que esteve aqui no dia, e no dia depois disse que o prédio estava na iminência de cair a qualquer momento e que precisava ser demolido, mas segundo a administração aqui do condomínio, eles estão esperando aí o laudo da perícia, porque a perícia esteve aqui no local, a Polícia Técnico-Científica, e o laudo demora mais ou menos 30 dias para que ele possa sair, para que possa ter aí um parecer, enfim, a administração do condomínio também disse que a concessionária que fornece, a empresa que fornece o gás aqui para o condomínio também fez a sua perícia, o seguro também foi acionado, para também ter aí um laudo de toda essa situação, do que aconteceu aqui, o que a gente sabe, a gente traz aqui, relembra para os nossos telespectadores, que foi um vazamento de gás, o seu José, o José Júnior, infelizmente acabou ali sem perceber, ligando o fogão e acabou acontecendo aí essa explosão, infelizmente, onde acabou ceifando a vida do José Júnior, e outras pessoas ficaram feridas, além das três crianças que nós trouxemos aqui, a informação sobre o estado delas, também tem a Jéssica Carvalho, que ficou com parte do corpo também queimado, mas ela preferiu não ir para o hospital, está se cuidando aqui mesmo no condomínio, nós falamos com ela, inclusive, na última sexta-feira, onde inclusive falamos o número dela, para que pudessem dar doações, pudessem fornecer aí doações, para quem pudesse realmente fazer isso, porque ela estava precisando, perdeu tudo, essas pessoas perderam tudo. Agora, Márcia, a gente está aqui com a irmã do seu José Júnior, nós conversamos com ela, para saber, uma semana depois, de tudo que aconteceu, quase uma semana que o seu José faleceu, que ele faleceu na última sexta-feira, vocês, como é que está o coração da família, a gente sabe que, destroçado por conta dessa perda, mas vocês tiveram algum retorno, tiveram alguma assistência do condomínio, como é que está a situação? Nossa família está completamente destruída, abalada, estamos nos apoiando um ao outro, ainda moramos aqui, mas nós não recebemos a visita de ninguém, de administração, de concessionária, de órgãos, de ninguém, absolutamente ninguém, ninguém foi na casa da minha mãe, ninguém procurou os meus sobrinhos órfãos, ninguém nos procurou. Para dar alguma assistência, nem que seja psicológico? Não. A nossa família recebeu, minha mãe recebeu a visita hoje, de psicólogos, porque fomos atrás. Nós buscamos a ajuda, porque vir falar aqui não é fácil, principalmente para a minha mãe. Ela está sob efeito de medicação, que temos que ir atrás, ela não come direito, não dorme direito, na verdade nenhum de nós mais, desde o dia 24, está vivendo direito. a gente mora aqui, eu moro aqui há seis anos, eu recebi a chave do sonho da minha vida, hoje se tornou um pesadelo. A gente precisa, a gente está em mutirão, com os outros parentes, para a gente ir embora, porque a gente não consegue mais viver aqui. Não recebemos a visita de ninguém, para nos tranquilizar. vocês têm acesso a essas informações. E vocês também ficam com medo, inclusive de ligar o fogão, se você estava me falando mais cedo. Sim, a gente não está mais conseguindo a vida normal, como temos muita gente que mora aqui, da minha família, uma pessoa só está ligando o seu fogão, cozinha e distribui para as outras. Ou então você liga e desliga imediatamente. Dorme com janelas abertas, que é para se houver, sei lá, um vazamento, e você não perceber. No dia seguinte, houve vazamento, pessoal. Nós, inclusive, relatamos isso, aqui no programa agora, né, Márcia, que houve realmente esse vazamento, conversamos com algumas pessoas, alguns moradores de outros blocos, foram pelo menos quatro blocos, onde houve, também houveram aí, outros vazamentos de gás. Inclusive, o condomínio, segundo o representante, informou que está tendo, inclusive, uma inspeção da empresa que fornece gás aqui, para que possa saber se os outros apartamentos estão tudo em ordem, né, para que não haja mais um vazamento. Aí eu pergunto para a Kelly, Kelly Cristina, que é irmã do José, da vítima que, infelizmente, teve a vida ceifada por conta dessa explosão. Como é que está essa situação dessa inspeção? Eles emitiram um cronograma via WhatsApp. As coisas aqui acontecem tudo por WhatsApp. Um cronograma que vai levar ao todo 22 dias. Eu moro num bloco 39 e a inspeção lá está marcada para o dia 11. O bloco da minha mãe, que é o 26, está marcado para o dia 8. Aí eu quero deixar aqui as autoridades e a pergunta no ar. Aconteceu uma explosão. Para mim, é grave, gravíssimo. Era para ter, no mínimo, aqui uma equipe em caráter de urgência. Para mim, isso daqui não é uma resposta, não. Uma inspeção. Eu não estou segura. Todo o nosso condomínio está sem extintores. Eu não sei se eu posso ligar alguma coisa, se vai ter vazamento. E se houver? Eu procuro quem? Eu quero respostas. Eu só quero saber se eu estou bem, se eu posso viver aqui, se eu posso continuar, acordar e dormir aqui, na minha casa. É porque vocês não tiveram resposta, somente receberam esse cronograma de que vai ter essa vistoria no apartamento e nada mais. Só que a vistoria está acontecendo. Eles nos dizem que a empresa está dentro do condomínio, mas como eu estou lhe dizendo, a inspeção na minha casa, no meu bloco, só vai aparecer dia 11. Então, eu tenho que esperar até o dia 11 para eu ficar calma. Se eu perdi um irmão, se eu perdi uma pessoa, parte da minha família, como é que eu consigo dormir desse jeito? Eu não estou segura. Era só isso que eu gostaria de saber, de receber essa resposta. Aconteceu uma grande explosão. O meu bloco tremeu. Eu moro bem distante daqui. O meu bloco estremeceu no dia. Estilhaços tem por todo lugar. Outros apartamentos foram também afetados. E temos que simplesmente aguardar um cronograma. A situação realmente não é fácil. Kelly, obrigada por falar com a nossa equipe. Eu sei que é bem difícil. Difícil, inclusive, para chegar aqui, ver o estado em que o prédio ficou, que ainda continua nessa mesma situação, segundo a administração do condomínio, porque eles estão esperando o laudo da perícia, a perícia que já esteve aqui no local, a defesa civil esteve no local, as autoridades estiveram aqui e fizeram uma vistoria técnica. E o laudo, ele demora mais ou menos 30 dias para ficar pronto, para que eles possam dar entrada em todos os trâmites e fazer a demolição desse prédio. Porque, segundo a defesa civil, está completamente condenado. Não vai servir mais para nada. Vai ter que ser realmente construído outro prédio aí no local para que as pessoas que são proprietárias desses apartamentos possam receber um novo lar. Então, Márcia, a gente só resta aguardar realmente. A gente vai conversar também com o representante aqui do condomínio daqui a pouco e a gente volta aqui para falar com vocês. Volto com você, Márcia. Obrigada, obrigada, Bárbara Mitoso. Eu queria saber isso, né? Por que ainda está nessas condições ali, essa esquina? A gente sabe que já foi feita a vistoria, estão esperando o laudo sair, mas óbvio que tem que deixar a situação ainda no estado em que se encontra para poder evitar que, porventura, os órgãos venham e necessitem fazer uma outra vistoria no local. Eu, a administradora do condomínio tinha botado uns tampumes longe para não atrapalhar o local do acidente para poder resguardar os outros condôminos, resguardar as famílias que estão passando por essa agonia para não ter que dar de cara com esse local aí todo destruído desse jeito. Porque a gente vê essa situação aí e lamenta toda vez. Eu estou olhando aqui e parece que estou revivendo o dia que a Bárbara estava lá ao vivo no primeiro dia que aconteceu. e o condomínio não tem ali o cuidado de fechar com um tapume alto para poder bloquear essa visão e preservar a emoção da família a emoção dos outros condôminos. Vem cá para comigo Samira Benoliel traz para mim aí a Samira Benoliel que está acompanhando o velório do bispo emérito do arcebispo emérito Dom Sérgio Castriani arcebispo emérito da Arquiteto Acesso de Manaus que morreu com 66 anos na noite de ontem no hospital da cidade. Samira como é que está aí a movimentação como é que estão as pessoas que estão transitando para fazer as últimas homenagens Samira? Sim, mas sim então a movimentação aqui é tranquila ainda no momento a expectativa é que mais fiéis católicos venham até aqui à Igreja da Matriz nas próximas horas principalmente à tarde depois das 4 horas da tarde e às 5 horas é quando uma missa vai acontecer de corpo presente aqui na Igreja da Matriz por enquanto o corpo de Dom Sérgio Castriani está aqui na frente da Igreja da Matriz em frente da Catedral e a Arquidiocese de Manaus preparou todo um esquema de segurança e principalmente sanitário para que os fiéis católicos possam se despedir do religioso nesse dia tão difícil então a gente pode ver aqui que vários um gradil foi colocado em todo o local e as pessoas podem vir aqui de carro passar por aqui de carro para se despedir de Dom Sérgio ou também a pé elas estão vindo para cá a cada minuto aparece uma pessoa como eu falei a movimentação por enquanto é tranquila mas a expectativa é que mais gente apareça por aqui e a recomendação da Arquidiocese de Manaus é que as pessoas possam aí tentar pelo menos cumprir um distanciamento social a gente teve aqui a chegada de mais de 10 coroas de flores em homenagem a Dom Sérgio Castriani a gente vai tentar aqui falar com o fiel católico sobre esse momento aqui que eles estão passando olá moça tudo bem é um momento difícil hoje né sim é um momento que a igreja católica se despede do nosso pai espiritual Dom Sérgio e sempre nos deu o exemplo de perseverança determinação na caminhada de estar com a nossa igreja mãe que nos tem gestado na fé deixa um legado importante né um legado de fé na igreja na Virgem Maria Imaculada de estarmos sempre na caminhada nunca desistirmos apesar dos das tribulações do sofrimento de estarmos aqui apoiados em Deus na igreja na igreja mãe que nos gesta na fé fica aí de importante pra você você já acabou de falar né e a mensagem que fica pra esse momento pra todos que estão enlutados a todos que estão enlutados como eu é a fé na ressurreição que não acaba tudo aqui mas que existe uma vida depois da morte a ressurreição e hoje um até breve um será um adeus final até um dia onde nós nos encontraremos nos céus na páscoa definitiva a gente lamenta muito viu muito obrigada pela sua participação é isso mas é um momento de muita comoção né aqui dentro aqui na igreja matriz como a gente falou aqui o velório está aberto ao público o público pode vir até a igreja da matriz o povo de Dom Sérgio Castrigano está aqui na frente todo o esquema foi montado as pessoas podem vir de carro como você pode vir ali olha tem um carro passando por aqui né que é sistema drive 2 ou as pessoas também podem vir a pé aqui no local para se despedir de Dom Sérgio Castrigano ele já vinha com a saúde bastante debilitada né por conta da síndrome de Parkinson ele tinha 66 anos ele ficou aí seis anos à frente da igreja católica aqui do Amazonas e lamentavelmente acabou aí não resistindo a complicações renais volto com você massa a gente continua acompanhando daqui obrigada Samira obrigada Samira Benoliel que traz as informações a qualquer momento a gente volta trazendo outros detalhes das despedidas do arcebispo Dom Sérgio Castriani arcebispo emérito Patrícia de Paula que vai trazer as informações agora casos de homicídio tem crescido em Tabatinga e a situação está preocupando a população no local a prefeitura está pedindo ajuda dos deputados estaduais para que seja emitido enviado um reforço na segurança no local Patrícia exatamente olha para quem não sabe Tabatinga fica na tríplice fronteira entre o Brasil Peru e Colômbia e possivelmente por isso a criminalidade tem aumentado e muito na região então o prefeito de lá do município está fazendo um pedido de socorro ao Amazonas enviou aqui para a Assembleia Legislativa do Amazonas um pedido para reforço de policiamento lá na área então enviou para os parlamentares aqui que imediatamente também enviou um ofício para a Secretaria aqui de Segurança do Estado do Amazonas a preocupação dos vereadores lá de Tabatinga assim como o prefeito é que o número de criminalidade tem aumentado bastante para se ter uma ideia em 2020 foram 71 homicídios e mais 60 tentativas por arma de fogo então é algo que está preocupando ali tem o número de agentes diminuiu bastante e por isso que ele precisa ali de um reforço policial para ajustar a cidade e para que a população tenha um pouco mais de segurança e fique mais tranquila porque lá no momento está todo mundo meio que apavorado por conta dessa criminalidade voltamos aí com vocês no estúdio obrigada Patrícia de Paula muito obrigada e olha sobre o pedido de reforço na Secretaria do Município a Secretaria de Segurança Pública informou que já determinou o reforço de ações de policiamento em Tabatinga e vai intensificar as ações de combate a criminalidade no local agora em Manaus são 11 horas e 31 minutos você que está acompanhando o programa liga, participa pelos nossos telefones 993-2766-49 e também as ligações que você pode fazer 3307-39-50 3307-39-51-52 você lembra do adolescente que teve o cabelo e a sobrancelha raspados pela própria mãe aí a imagem olha aí segundo a mãe ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e por causa disso ela tomou essa decisão máxima essa decisão em última instância que ela podia ter feito com esse rapaz e aí a gente está acompanhando esse caso e principalmente o desdobramento dele porque ela foi denunciada e a delegacia do local de onde ela mora acabou promovendo um inquérito policial instaurando um inquérito policial por causa da atitude da mãe que segundo a polícia ela agiu com tortura e também chegou a bater no rapaz olha aí e o delegado da delegacia de Rio Preto da Eva Henrique Brasil gravou um vídeo para a gente para poder explicar como está a situação dessas investigações você confere agora atualizando o caso do menor que sofreu a tortura no município de Rio Preto da Eva o inquérito policial já foi instaurado a mãe já foi indiciada e a equipe de investigação de Rio Preto da Eva está buscando encontrar vizinhos buscando encontrar familiares pessoas que possam colaborar com a investigação no sentido de falar como era a relação da criança do adolescente com a mãe com a comunidade como era todo aquele contexto familiar o que pode ter gerado aquela consequência daquela tortura a ideia é que a gente possa robustecer o inquérito policial com essas informações visando o que? visando subsidiar a decisão do Ministério Público e do Judiciário então nós já ouvimos nesse íntere a sobrinha que supostamente teria gravado essa tortura já ouvimos também uma irmã do adolescente então nós continuamos buscando elementos para subsidiar a ação penal do Ministério Público está aí o que disse o delegado principalmente as informações é para saber se essa mãe ela é uma mãe que agiu num ato de desespero e foi um ato isolado ou se é uma mãe que é quanto mais nessa atuação de tortura a gente traz para você a lembrança daquela mãe que queimou a mão de uma criança e era uma criança não era um adolescente de 14 anos não era uma criança ali eu acho que tinha uns 8 anos 9 anos e a mãe queimou a mão da criança com óleo quente óleo quente e a atuação dela foi filmada por um vizinho que também não aguentava mais as torturas que aquela mulher infringia naquelas crianças ela tinha mais de um filho e a gente trouxe esses destaques aqui no programa nós falamos sobre esse assunto e a mulher agiu normalmente e disse que fez isso porque o menino tinha pegado tinha retirado um dinheiro de dentro da bolsa dela para comprar para pagar a criança tinha 9 anos eu acho 9 ou 10 anos ela queimou a mão do filho com óleo quente aí a gente guarda as devidas proporções a gente sabe ali que que obviamente como como falar com uma mãe que está desesperada né infelizmente a gente sabe que o tráfico de drogas está destruindo e acaba com as famílias amazonenses mas não justifica obviamente que de forma alguma a gente é favorável a esse tipo de atuação eu não sou favorável obviamente inclusive sou contra a lei da palmada negócio de bater sou contra essa situação de bater e tudo em criança criança não tem que apanhar criança não tem que ser tratada com violência porque criança repete o que ela vê no pai e na mãe o pai e a mãe olha uma atuação dessa uma atuação dessa é serena é uma atuação de extrema violência o que essa mulher está ensinando para esse menino nessas circunstâncias quando ele se frustrar lá na frente e se aborrecer com alguém ele pode fazer o que ele quiser com a pessoa pode raspar a cabeça pode bater pode cortar a roupa pode fazer o que quiser essa conduta não é uma conduta obviamente para se educar uma pessoa é uma conduta de extrema violência e a gente vê isso inclusive a polícia está tomando as providências cabíveis ao caso 11 horas e 35 minutos vamos embora para Manacapuru lá em Manacapuru um homem foi preso em flagrante por aplicar um golpe de mais de 300 mil reais nós trouxemos aqui no programa ontem essa informação e você vai acompanhar com detalhes o caso hoje Atalo da Silva Amaral de 58 anos foi preso em flagrante dentro dessa agência bancária no município de Manacapuru no interior do estado o homem é suspeito de usar documentos falsos com o nome de um cliente da agência para fazer transferência e até saques segundo a polícia o suspeito chegou a movimentar mais de 300 mil reais depois de identificar a fraude o banco bloqueou parte da quantia de 112 mil reais devido ao alto valor ele foi orientado a falar com a gerência do banco e foi aí que a fraude foi descoberta o suspeito foi conduzido para o DIP onde ele confessou o crime e disse fazer parte de uma organização criminosa que atua no estado a polícia civil segue com o trabalho de investigação para descobrir se de fato existe relação com o crime organizado ou se o caso é isolado eu não acredito que esse homem seria capaz de aplicar um golpe desse de 300 mil reais sozinho ele sozinho ia ter que movimentar esse grande número de dinheiro numa conta esse montante de dinheiro numa conta sozinho para mim tem sim envolvimento com o crime organizado ele não tem apoio deve ter outras falsificações outras pessoas envolvidas em fraudes em engordos outros tipos de enganações que acaba ocasionando e ocasionou com a juntada desse dinheiro todo são 300 mil reais não são 10 mil reais 20 mil reais não 300 não é fácil você enganar uma instituição bancária ao ponto de chegar a sacar 300 mil reais e na hora que ele estava lá ele ia tirar mais 50 só deu azar porque o gerente do banco foi atencioso olhou lá e falou opa tem alguma coisa errada aqui e foi quando ele foi preso vamos lá gente olha só ontem à noite lá na zona norte um homem foi preso em flagrante roubando fios de internet e um outro com uma moto roubada durante uma operação olha aí as imagens dos policiais ali as imagens da nossa reportagem trazendo o homem cometendo crime e a gente acompanha aí as informações porque o repórter estava empurrando o cara gente volta aí vamos acompanhar no stand up daqui a pouco a gente entende melhor essa história meus amigos olha que situação o Gabriel Pereira do Santos esse homem que você vê na sua tela de 23 anos foi preso porque estava roubando fios de internet na cidade nova mais precisamente ali na avenida Camapuã o homem roubou os fios a população ali ficou offline população da zona norte e foram para a rua ver o que estava acontecendo e viram ali o Gabriel todo sem jeito todo desconfiado seguraram o homem e viram que ele tinha jogado os fios por trás de um muro de uma casa e logo ligaram para a polícia os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária que foram até o local e detiveram o Gabriel e o trouxeram para o 6º Distrito Integrado de Polícia ele está agora à disposição da Justiça por deixar o pessoal da Zona Norte offline por um bom tempo até que a empresa fornecedora de internet vá lá e forneça outro cabeamento momentos depois os mentecaptos estavam assolta nesta quarta-feira e esse outro homem não identificado chegou porque foi preso com uma moto roubada ele foi preso na Avenida Noel Núteos onde estava havendo uma fiscalização da Secretaria de Segurança Pública ali na fiscalização na batida o homem passou com a moto e foi abordado pelos policiais que viram que ela era roubada você pode ver a placa e o modelo da motocicleta se é sua se você foi roubado por esse homem ou por outra pessoa que vendeu a ele ela está no 6º Distrito Integrado de Polícia tanto o Gabriel o ladrão de fios quanto este homem que não foi identificado estão agora à disposição da Justiça 11 horas e 40 minutos olha aí a polícia está trabalhando nas duas frentes na frente da operação pela vida que é a operação que combate ali as festas clandestinas e na frente da criminalidade porque criminoso não tem medo de Covid criminoso não tem medo de bala criminoso não tem medo de... eu fico impressionada como é que pode o jornalista encostar no preso quem está me empurrando o fio Gisela uhum fique é está ótimo estava empurrando o fio vamos lá daí a gente traz as imagens da polícia trazendo a prisão desse homem esse que estava roubando o fio e que acabou sendo detido e o outro detido não ele foi preso ele foi preso e o outro você acompanha aí o outro foi por causa de uma moto roubada e ele sai puxando o objeto do roubo tu roubou então leva carrega tu o teu objeto do roubo tá aí o homem isso aí outra vítima do tráfico de drogas da droga do uso de drogas viu porque ele não está roubando para comer não quando você está com fome você não rouba você pede comida você pede porque sempre tem alguém para te dar comida tá aí a atuação criminosa desse indivíduo e o trabalho da polícia para poder fazer o atendimento da sociedade trazer paz para a sociedade além de coibir também o pessoal que está cometendo crime de festa clandestina está cometendo irregularidade de festa clandestina e crime como você está acompanhando aí vamos embora com a Bárbara Mitoso que vai trazer uma outra informação para a gente traficantes foram presos depois de agredirem policiais e tentarem fugir foi lá no Viver Melhor a gente vai trazer as imagens para você Bárbara Mitoso a prisão aconteceu dentro do conjunto habitacional Viver Melhor 1 no bairro Santa Etelvina na zona norte da capital era a tarde de quarta-feira quando os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento de rotina e acabaram vendo um homem que estava em uma motocicleta fazendo uma espécie de Honda em atitude suspeita ele estava inclusive sem capacete os policiais resolveram fazer a abordagem mas quando ele percebeu que os policiais estavam chegando próximo ele reagiu e acabou fugindo os policiais então começaram uma perseguição quando eles estavam quase chegando perto desse rapaz ele fugiu mais uma vez uma mulher ainda chegou a impedir a tentar impedir que os policiais fizessem a abordagem mas depois de alguns minutos eles conseguiram encontrar ali o rapaz fazer a abordagem só que ele reagiu de forma violenta trocando socos e tapas com a polícia os policiais inclusive chegaram a ter que atirar pra cima pra poder fazer a contenção pra poder tentar intimidar esse rapaz mas ele acabou fugindo mais uma vez os policiais conseguiram encontrar esse rapaz depois de algum tempo já dentro de um dos apartamentos do conjunto habitacional ele estava escondido embaixo da cama junto com outro rapaz dentro do apartamento os policiais encontraram um revólver e algumas porções de entorpecente de maconha de cocaína e de óxido diante dessa materialidade e de todas essas informações os policiais encaminharam os dois homens e também a mulher que tentou impedir ali a abordagem para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos ilegais volto com você põe a imagem de novo produção pra gente tentar entender o que adianta gritar gritar vai evitar a prisão olha lá como é ela que é ele ficou pelo amor de Deus fugiu 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 o que a mulher queria que a polícia dissesse tá bom minha senhora a senhora está gritando a senhora está aí mandando a gente parar a gente vai parar quem tinha que parar era o homem né ele tinha que parar e se render a prisão ali agora fugiu o que que os policiais fazem numa hora dessa né tá vendo a população toda na rua olhando que não tem que olhar nada tem que se recolher não pode reagir com efetividade porque tá ali todo mundo em cima olha isso fugiu 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 que situação vergonhosa da mulher que ficou gritando ali ó histérica louca eu queria saber o que que ela está querendo dizer o que que ele é inocente ele é inocente é impressionante é impressionante como a família se engana né a família se engana família se engana gritando sem querer que o ente seja preso e o ente não tá nem aí ó tá com tráfico dentro de casa levando droga pra dentro de casa a polícia sabe exatamente quem é o traficante porque o traficante tem cheiro de traficante e a polícia conhece bem esse cheiro porque tá trabalhando todos os dias convivendo com isso e aí o que que a mulher tem que se meter tá cometendo tá cometendo tráfico tá cometendo crime vai fazer o que vai pedir pra polícia não prender pra dar outra chance pra ele olha aí o que foi encontrado dentro da casa olha aí o que foi encontrado dentro da casa dele traficante quanto mais eu viver melhor e a mulher lá gritando fazendo escândalo adianta alguma coisa minha filha não sei qual é teu grau de parentesco se é irmã se é tia sobrinha se é esposa não sei adianta alguma coisa pode ser irmã né sofrendo aí por causa do irmão deixa eu dizer uma coisa pra vocês o parente o parente tem que ser socorrido pelo parente como eu sempre digo aqui no programa todos os dias irmão não deixa de ser irmão mãe não deixa de ser mãe pai não deixa de ser papai tio não deixa de ser tio mas você precisa entender que se o seu parente não te ouve você tá ali sai dessa vida essa vida vai estragada você vai ser preso e tudo se você tá falando com seu parente seu parente não tá ouvindo e ele cai num poço de cocô eu vou dizer assim cai num poço cai num poço não de cocô cai num bueiro cheio de cocô você vai cair junto com ele pra tirar ele do bueiro vai fazer o que? vai ficar gritando como tá fazendo aí com a polícia pra poder não prender o teu parente que está lambuzado de coisa errada e estragada não se mete não se mete porque ele não tá procurando quem procura acha ele não tá procurando cometendo crime fazendo coisa errada e sendo traficante numa área habitacional que era pra família viver e criar os filhos e crescer e prosperar mas ele tá ali no meio atrapalhando o crescimento da sociedade impedindo o crescimento da sociedade desvirtuando deturpando e perdendo a juventude com o tráfico de drogas tá gritando pra quê? pra quê? pra ser presa também foi presa também infelizmente tá aí o recado grita pra quê? sai de perto é a melhor coisa que tem pra fazer ai mas é meu irmão não vou abandonar não, não abandona mas tu vai junto com ele porque é estragado porque tu não tem que abandonar uma pessoa que não tá nem aí pra ti porque se é um irmão é um parente que tá preocupado com você ele não vai se meter em crenca pra poder não botar você numa situação ruim se ele tá te botando numa situação ruim ele não tá nem aí nem pra você nem pra ele aí você vai ficar preocupada três homens foram presos com celulares roubados e foi lá no Malazinhos também foi durante uma abordagem policial um dos celulares tocou e aí eles não tiveram como negar porque quem ligou pro celular era o dono do celular que tava procurando o celular traz as informações pra mim põe no ar José Alexandre Pinto Luiz Eduardo e Henrique César foram presos na noite da quarta-feira por policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária o trio foi preso com um simulacro de arma de fogo e quatro celulares roubados os homens utilizavam este veículo para cometer os assaltos o trio foi parado em uma barreira policial na região do Parque Mauá zona sul da capital amazonense na hora da abordagem um dos celulares que estava dentro do carro tocou nenhum dos integrantes queria atender a ligação na chamada era a dona do aparelho um dos policiais atendeu e a mulher contou tudo para a polícia foi um roubo agressivo eles agrediram ela levaram o dinheiro e um dos telefones e aí diante desses fatos eu já comecei a tratar os apresentados de uma forma já de pergunta a eles certa e objetiva aí foi quando eles realmente afirmaram que eles vinham fazendo arrastão desde cedo consultei a placa do veículo a placa do veículo já se encontrava em denúncia diante das outras SICOM desde o dia 21 de fevereiro os três homens já tinham passagem pela polícia pelo crime de roubo e agora estão novamente à disposição da justiça porque o mais dia menos dia o mundo gira dá voltas e traz um resultado aí para derrubar quem está cometendo o crime vamos lá você que está acompanhando aqui o programa agora são 11 horas e 50 minutos a gente começa nesse momento o giro de notícias de informações do combate à covid-19 a TV Norte Amazonas no combate à covid-19 põe uma vinheta Grupo Norte de Comunicação na cobertura especial da covid-19 e olha o plenário do Senado aprovou em primeiro turno o texto base do projeto de emenda constitucional emergencial que permite ao governo federal pagar o auxílio emergencial de dois mil agora em dois mil e vinte e um por causa da situação pandêmica que o Brasil ainda se encontra quem vai contar os detalhes é o João Luiz Onetti olha só isso mesmo o Senado aprovou em primeiro turno nesta quarta-feira o texto base da PEC emergencial cento e oitenta e seis de dois mil e dezenove que permite ao governo federal pagar o auxílio emergencial este ano fora do teto de gastos e de endividamento no entanto se for aprovado o auxílio emergencial deverá ficar limitado ao custo de quarenta e quatro bilhões de reais o texto segue para o segundo turno da votação no Senado ainda nesta quinta-feira e se for aprovado vai para a votação na Câmara dos Deputados vale lembrar que a primeira rodada do auxílio emergencial foram cinco parcelas de seiscentos reais um custo total de trezentos bilhões de reais aos cofres públicos chegando a pagar mais ou menos a sessenta e oito milhões de pessoas em todo o Brasil já a segunda rodada foi o auxílio residual quatro parcelas de trezentos reais isso quer dizer que se o auxílio emergencial for aprovado em dois mil e vinte e um será pago a um número menor de pessoas e também o valor será menor do que o habitual nem seiscentos e nem trezentos reais provavelmente isso vai depender da aprovação dos senadores e também dos deputados e logo após a sanção do presidente Jair Bolsonaro a partir da promulgação dessa PEC prevê também que há necessidade de ter uma redução a incentivos como por exemplo impostos e outros tributos vão ficar com exceções apenas a zona franca de Manaus subsídios de produtos da cesta básica e também o simples nacional que é um regime de tributação especial a partir da promulgação dessa PEC a constituição vai passar a contar com um regime orçamentário excepcional para casos de calamidade pública como o que estamos vivendo agora na pandemia do novo coronavírus volto com você os estudos obrigada João Luiz Onete muito obrigada e nesse momento a gente vai conversar com a entrevistada Paola Carvalho que é a diretora de relações institucionais da rede brasileira de renda básica uma das organizações que participam de uma campanha para poder determinar esse valor de atendimento para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia Paola muito obrigada por atender o nosso chamado e muito obrigada por estar com a gente hoje a gente que agradece ainda mais que estamos num momento que precisamos muito que essa pauta seja debatida por todos os meios de comunicação a gente que agradece o espaço aqui na TV Norte a grande solicitação de vocês o requerimento de vocês é que esse valor que nesse momento nessa fase da pandemia está sendo discutido lá no Congresso Nacional agora no Senado na plenária do Senado é o valor de 250 reais no ano passado esse valor autorizado tinha sido de 600 reais 250 reais segundo os números que nós temos que é amplamente divulgado não dá para comprar nem 25% dos itens da cesta básica como é que vocês vão trabalhar para poder convencer o governo a alterar esse valor ou subsidiar de acordo com essa ajuda das organizações da sociedade civil então a gente tem feito uma forte pressão tanto no Senado que agora vai para o segundo turno como na Câmara dos Deputados e Deputadas por quê? porque entendemos que 44 milhões que foi o teto que a PEC emergencial definiu para o auxílio emergencial ela vai não só reduzir como disse o repórter reduzir para 250 reais mas reduzir o número de pessoas beneficiadas o que tem do nosso lado enquanto argumento se você falasse sobre os 25% na cesta básica nós também temos o valor do gás no Brasil que está em média 90 reais portanto para ter o que comer além de tudo precisa ter o gás precisa ter a luz precisa ter as condições de moradia e tem uma questão diferente quando nós tivemos lá a redução de 600 para 300 reais o IBGE já nos apontou um dado muito alarmante eu chamo atenção aqui 8 milhões de brasileiros e brasileiras foram empurrados para a extrema pobreza quando baixou de 600 para 300 a situação da pandemia agora infelizmente é a mais grave do que nós que nós já vivemos na história do país portanto quantas pessoas nós empurraremos para a extrema pobreza reduzindo ainda mais o valor e reduzindo ainda mais o número de pessoas alcançadas se lá com 600 reais foram 68 milhões de brasileiros e brasileiras quando passou para a extensão caiu 14 milhões é como se tivesse desligado todo o programa Bolsa Família quando passou para 300 e agora o governo quer de novo fazer mais um desligamento em massa de pessoas que precisam dessa renda para sobreviver eu sei que o horário é curto mas eu queria chamar uma atenção sim fique à vontade políticas de transferência de renda elas têm uma característica a gente viveu com o Bolsa Família que foi uma referência mundial durante muito tempo mas ele tinha uma característica as pessoas podiam fazer trabalhos complementares podiam receber esse valor da transferência de renda e trabalhar como autônomo trabalhar como informal fazer seus bicos fazer suas faxinas e agora na pandemia nós precisamos defender que as pessoas tenham possibilidade tenham dignidade então nós precisamos garantir que para sobreviver ao coronavírus as pessoas também tenham o direito os mais pobres de ter distanciamento social de poder cuidar das suas famílias e não se expor ao vírus esse valor não garante isso infelizmente e elas se expõem ao vírus ainda contra as determinações dos governantes do poder público que diz para ficar em casa agora você ficar em casa sem comida como que fica em casa sem comida só para a gente trazer um número aqui para quem está acompanhando a gente Paola qual é o valor que uma família recebe uma família que está em extrema pobreza eu acho que fica ali em torno de 80 reais não é isso por mês qual é o valor que fica só para a pessoa em casa ter uma noção do que é alguém que está em extrema pobreza e quanto essa pessoa precisa de dinheiro quanto essa pessoa recebe de dinheiro por mês é considerado pelos dados que a gente usa no Brasil é considerado extremamente pobre quem tem uma renda de zero a 89 reais por mês assim vivem milhares e milhares de brasileiros e brasileiras eles recebem o benefício muitos deles e a gente também viu na pandemia que muitos não estavam nem no cadastro único para programas sociais pelo número de pessoas que foram atendidas pelo aplicativo que foi disponibilizado pelo governo mas é muito importante que as pessoas compreendam que o benefício médio do Bolsa Família que muitas vezes passa pela cabeça que as pessoas ganham uma fortuna de dinheiro muitas vezes para sustentar uma família toda o Bolsa Família paga em média 170 reais portanto obviamente essas pessoas precisam fazer outras coisas para conseguir garantir a alimentação básica para essa família ontem como a gente tem um trabalho de atender os beneficiários do auxílio emergencial ontem eu fui ao supermercado um supermercado popular aqui da minha cidade com 250 reais para tentar fazer o exercício da compra de uma cesta básica com esse valor e eu fiquei muito assustada porque mesmo pegando produtos em oferta mesmo pegando produtos bem 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 mesmo das marcas mais baratas digamos assim olha eu fiquei muito assustado que o governo imponha para as famílias tamanho grau de vulnerabilidade e responsabilidade no momento como esse Paola muito obrigada viu a gente segue aqui com o programa também trazendo esse assunto colocando esse assunto em pauta e torcendo para que acabe logo tudo isso a pandemia e que essas pessoas consigam ser atendidas com o apoio tanto do poder público quanto da iniciativa privada muito obrigada tá Paola eu que agradeço o que a gente pede é que os governantes governem né se a gente quer vacina a gente também quer comida na mesa da população brasileira sem vida e sem brasileiros e brasileiros não tem economia tá certo muito obrigada e olha ainda falando dos benefícios vários nomes aprovados no cadastro do benefício auxílio manauara que é um auxílio municipal foram alvo de fake news nas redes sociais a secretaria informou que os erros foram de digitação e a secretária explicou o que foi que aconteceu nós verificamos a partir do CPF foi feito o batimento desses CPFs que foram considerados ativos e nós identificamos os nomes corretos dessas pessoas tratamos de fazer esse processo de correção para que elas não fossem prejudicadas é claro que do percentual de 40 mil pessoas que fizeram que foram elegíveis ao receber o benefício nós identificamos aproximadamente uns 233 nomes dessa forma nós temos algumas situações umas relacionadas à situação de venezuelanos que fizeram seu cadastro haitianos e outros estrangeiros que fizeram seu cadastro por isso algumas pessoas estranharam os nomes e outros que realmente nós identificamos como erro no que diz respeito ao corretor ortográfico do celular do aplicativo do celular e olha a prefeitura de Manaus informou que vai investir um total de 8 milhões de reais mensalmente na economia local com o auxílio a segunda parcela vai ser paga no dia 31 deste mês de março totalizando 16 milhões e a consulta pode ser feita pelo aplicativo auxílio manauara na aba divulgação de resultados e pelo site auxílio.manaus.am.gov.br tá bom? vamos para o intervalo? olha você que está aí do outro lado acompanhando o programa meio dia em ponto a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta com outras informações com as notícias da covid-19 do combate da covid-19 e traremos também informações de polícia e outros dados daqui a pouco a gente está de volta não sai daí não vamos lá que a gente está de volta são 12 horas e 6 minutos participa com a gente pelo nosso whatsapp 993276649 nossos telefones também estão aí conectados com você tá bom? nessa quarta-feira a polícia apreendeu mais de 60 mil unidades de peixes ornamentais por irregularidades na nota fiscal quem vai contar pra gente é o João Luiz Onete olha só isso mesmo a polícia militar por meio do batalhão ambiental deflagrou por volta de 8 horas da manhã desta quarta-feira no porto do São Raimundo Orla aqui de Manaus a operação Oros foram apreendidas 60.645 unidades de peixe ornamental como coridora borboleta listrado cascudo entre outros que seriam destinados a lojas que trabalham com aquarismo ou seja que vendem aquários e peixes ornamentais aqui na região de Manaus a carga estava vindo de Barcelos e estava em desconformidade com a nota fiscal duas pessoas foram detidas e apresentadas na delegacia do meio ambiente a DEMA e o prejuízo para o crime chega a 6 milhões de reais volto com você aos estúdios obrigada João Luiz Onete aqui a gente segue com as informações de polícia porque um homem foi preso durante uma tentativa de assalto no terminal 4 para a sorte da vítima populares e policiais conseguiram deter o homem olha só o suspeito do crime não teve o nome revelado com ele a polícia encontrou uma faca que foi utilizada na tentativa de assalto o acusado que aparentemente estava sob efeito de drogas disse que usaria a faca para trabalhar segundo a vítima um venezuelano que é acostumado a trabalhar dentro do T4 vendendo bananas o homem não queria nada com trabalho e seria acostumado a realizar assaltos ali na região mas na noite desta quarta-feira alguns populares viram a tentativa de assalto conseguiram pegar o homem que depois foi preso pela polícia a vítima chegou a levar um corte na mão ao tentar se desvencilhar do bandido o assaltante foi preso em flagrante e agora vai ficar à disposição da justiça rindo ou seja olha isso completamente desconectado com a realidade desconectado com a realidade a realidade a realidade dele é essa vai preso todo mundo em cima prende daqui a pouco ele vai solto porque o nosso código penal é de 1940 não sei se vocês já me ouviram falar aqui o nosso código penal que prevê os crimes que hoje estão aí na sociedade é de 1940 tem um monte de lei aí para os crimes atuais mas vai virando uma coxa de retalho tá aí tá nem aí a Bárbara Mitoso também vai trazer informações pra gente sobre um homem que foi preso com uma arma na União da Vitória vamos fazer diferente Gisele traz aqui pra mim 12 horas e 10 minutos põe a Bárbara aqui na tela a prisão aconteceu por volta de 4 horas da tarde desta quarta-feira a equipe da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas estava em patrulhamento de rotina pela zona oeste da capital quando recebeu uma denúncia anônima via linha direta que um homem estaria com uma arma de fogo em via pública na rua 15 no bairro União da Vitória os policiais então foram até o local onde já de longe viram um rapaz em atitude suspeita com as mesmas características que foram dadas na denúncia então os policiais resolveram fazer ali a abordagem só que no momento da revista pessoal de início eles não encontraram nada ilícito com esse rapaz de 27 anos que não teve identidade revelada só que quando os policiais fizeram a abordagem e a revista dentro da casa desse rapaz eles encontraram um revólver calibre 38 com duas munições intactas o rapaz então junto com o armamento foi encaminhado para o 19º distrito integrado de polícia para os procedimentos legais lá foi constatado que ele já tinha duas passagens pela polícia por roubo volto com você obrigada 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 bárbara mitoso que traz os detalhes sobre essa prisão a gente volta a falar sobre o auxílio manauara e a gente vai falar agora a gente fala do estado o auxílio do estado você vê aí que governo estado município governo federal todos estão tentando atender esse momento de pandemia e a entrega dos cartões do auxílio emergencial estão sendo prejudicadas por causa de inconsistências no endereço endereço insuficiente o João Luiz Onete está ao vivo nesse momento e vai trazer detalhes sobre essas entregas e como que as pessoas podem fazer oi João Oi Márcia boa tarde a você e você de casa que está acompanhando o programa agora olha só Márcia rapidinho como você mesma falou e já se corrigiu o auxílio são vários auxílios o auxílio emergencial do governo federal o auxílio manauara aqui da prefeitura de Manaus e o auxílio estadual do governo estadual que vai ser distribuído a 100 mil famílias durante 3 parcelas no caso 200 reais por parcelas a última parcela deverá ser paga agora no mês de março até o fim deste mês só que tem um quantitativo Márcia como você mencionou ainda não recebeu esse cartão justamente por conta de problemas no endereço inconsistências nas informações e até mesmo quando as pessoas estavam fora de casa a Secretaria de Assistência Social chegou lá não tinha ninguém em casa e as pessoas acabaram não recebendo vou conversar com a secretária Kathleen Santos que é a secretária do Fundo de Promoção Social e Redicação da Pobreza que vai dar mais detalhes para a gente sobre como vai funcionar e como até o momento o que a secretaria conseguiu em termos de quantidade de pessoas secretária boa tarde boa tarde então nós estamos entrando hoje na terceira fase de entregas desses cartões e aqui na capital nós estamos mais uma vez lançando o site para que essas pessoas que são beneficiárias e que não foram encontradas em sua residência possam acessar o site para que elas consultem o horário o posto e o local aonde se encontram esses cartões então a partir de hoje ela pode acessar o site do auxílio estadual para ela verificar o horário que ela pode retirar esse cartão a partir de segunda-feira perfeito o local qual vai ser? o centro de convenções Vasco Vasques é importante a gente lembrar que essas entregas são para essas pessoas que já são beneficiárias e que não foram encontradas e por determinação do governador Wilson Lima nós vamos fazer essa entrega de maneira agendada respeitando todos os protocolos de saúde então as pessoas não devem procurar o centro de convenções de maneira aleatória elas devem primeiramente acessar o site para verificar o horário e o dia que está agendada a sua entrega secretário importante frisar também que quem não recebeu a primeira e a segunda parcela vai fazer esse agendamento e consegue receber esse valor remanescente exatamente quem recebeu esse cartão a partir de segunda-feira o cartão já está depositado com a primeira e a segunda parcela então a pessoa vai poder se dirigir ao comércio efetuar suas compras de gêneros alimentícios higiene e limpeza e ao final do mês de março será depositado a terceira parcela perfeito uma outra pergunta até agora quantas pessoas mais ou menos já receberam ou a porcentagem de pessoas que já receberam o cartão em todo o estado já alcançamos o número de 70% de entregas é importante lembrar que as entregas continuam aqui na capital e no interior do estado também secretária obrigado pelas informações olha só Marcia como a secretária falou é importante para você de casa que ainda não recebeu nem a primeira nem a segunda parcela se regularizar procurar junto ao site do auxílio estadual para que você possa fazer o cadastro conseguir receber esse valor aí receber o cartão melhor dizendo para que você possa usufruir desse valor desses benefícios em redes de supermercado aqui da capital e também no interior do estado claro muita gente vai estar se perguntando por que eu não recebi ainda ou você não estava em casa ou então o endereço teve algum problema alguma inconsistência e por isso as equipes da SES não conseguiram fazer a entrega a gente relembra que esse valor é muito importante para que as famílias possam pelo menos ter um alívio nesse momento tão difícil da pandemia né Márcia volto com você os estúdios com certeza João Luiz Onete com certeza as famílias precisam desse alívio são 12 horas e 15 minutos e por falar em famílias também tem as famílias de quem trabalha em bares restaurantes ontem o governador Wilson Lima fez uma reunião e confirmou aí definiram uma proposta de flexibilização para o funcionamento do setor fez uma reunião com o pessoal da Abrazel o governador afirmou buscar um equilíbrio dentro do que aponta os indicadores de saúde e gravou aí a fala dele né a gente tem aí como ele se manifestou diante dessa reunião põe no ar pra mim hoje eu recebi aqui os representantes da Abrazel pra uma conversa pra gente fazer alguns encaminhamentos daquilo que é possível a gente flexibilizar a partir do próximo decreto dentre as propostas que nós estamos avaliando a ampliação do horário de funcionamento tanto presencial como também do drive-thru e do delivery agora vamos reunir com o nosso comitê com representantes da Fundação de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde da Secretaria de Planejamento e demais secretarias pra entender como é que a gente pode avançar nesse processo de flexibilização desse segmento e olha na sexta-feira amanhã vai ter uma reunião com o comitê de enfrentamento da Covid-19 e vai ser ouvido aí os pleitos da Abrazel que serão avaliados desde o último dia 22 estão funcionando restaurantes e lanchonetes estabelecimentos registrados como restaurantes entre seis da manhã e quatro horas da tarde o delivery nesses casos está liberado até as dez horas da noite e o drive-thru até as seis horas da noite o presidente da Abrazel Fábio Cunha destacou o compromisso dos empresários e trabalhadores do setor no cumprimento das medidas para frear a proliferação dos casos da Covid-19 e também falou mais do que orientado a se fazer é o espaçamento das mesas dois métodos entre uma a outra a capacidade tem que ser reduzida de 50% o álcool gel em todas as mesas a máscara sendo utilizada pelos atendentes apesar da gente ser treinado para atender bem o nosso cliente a gente também vai ser rigoroso com ele quando ele não estiver cumprindo o protocolo dentro do estabelecimento e tem que ser rigoroso mesmo porque senão nunca vai ter fim a situação da Covid-19 esse foi mais um giro de notícias da TV Norte Amazonas no combate à Covid-19 Grupo Norte de Comunicação na cobertura especial da Covid-19 A gente vai faltar falar com a Bárbara Mitoso é isso produção? Só trazer a nota traz as imagens aí você viu que a Bárbara Mitoso entrou agora há pouco trazendo as informações para a gente como é que está a situação hoje lá dos moradores desse bloco lá do condomínio Verona que foi destruído parcialmente não vou dizer completamente destruído porque aquela outra lateral do bloco ainda está de pé mas ela está completamente comprometida e a Bárbara Mitoso entrou hoje cedo com familiares de uma das vítimas fatais o seu José que morava ali no andar de baixo e que infelizmente acabou morrendo depois de receber atendimento chegou a receber atendimento o apartamento dele foi que explodiu e trouxe aí por causa de um vazamento de gás não foi o primeiro vazamento de gás que tirou a vida de uma pessoa ali no condomínio Verona não e olha eu tenho aqui as informações que foram prestadas acerca do auxílio aluguel para essas pessoas que moram ali no condomínio desse bloco aí e que precisaram abandonar o bloco por comprometimento na estrutura de oito famílias afetadas pela explosão uma não aceitou receber o auxílio sete famílias foram inseridas no programa auxílio aluguel elas deverão começar a receber o auxílio nesse mês de março agora o trâmite de inclusão do programa no programa e o financiamento para a liberação do recurso dura em torno de 15 dias a partir do momento que a família é inserida no programa o auxílio aluguel é válido por 12 meses podendo ser prorrogado por mais seis meses uma fatalidade e me causa aí muita tristeza a gente vê que o condomínio não procura ali as pessoas o auxílio aluguel é um programa do governo não é um programa do condomínio cadê a assistência que o condomínio precisa dar já que a gente já confirmou nós já vimos ali que não é o primeiro caso de vazamento então a responsabilidade apesar do jurídico ter dito que ele estava fazendo comida e que pode ter ocasionado a responsabilidade não é do morador obviamente 12 horas e 20 minutos a Bárbara Mitoso vai trazer informações também acerca da defensoria pública da União Ministério Público Federal que protocolaram um pedido à Justiça Federal no Amazonas para determinar a reaplicação das provas no Exame Nacional do Ensino Médio no Estado Bárbara traz as informações para mim a gente também tem uma enquete que está lá no Facebook eu vou ouvir o que a Bárbara tem para dizer daqui a pouco eu vou lá no Facebook junto com você põe no ar para mim exatamente Márcia o pedido foi protocolado na noite de quarta-feira um trecho da petição relata que os estudantes aqui do Amazonas foram afetados em dois momentos primeiro quando em janeiro houve a insistência da aplicação da prova mesmo em meio ao colapso da saúde pública por conta da segunda onda da Covid-19 e quando segundo a DPU o INEP omitiu dos participantes a mesma possibilidade conferida nos demais estados da federação de reaplicação da prova aqui no Amazonas o exame foi aplicado nos dias 23 e 24 de fevereiro e teve mais de 160 mil inscritos quase 70% não realizaram as provas no estado na petição os autores também levam a consideração do juízo a situação do município de Boca do Acre onde os estudantes foram impedidos de realizar as provas do Enem por conta da cheia dos rios que já inunda diversas escolas onde as provas seriam realizadas O pedido inclui que caso concedida a tutela de urgência as provas não sejam reaplicadas antes de abril de 2021 a todos os candidatos que se abstiveram no estado Os órgãos pedem que as novas datas sejam condicionadas ao parecer sanitário e epidemiológico positivo da Fundação de Vigilância em Saúde do estado do Amazonas além de requererem que seja determinada a disponibilização de canal apropriado pelo Inep para o requerimento de reaplicação do exame e sua justificação a todos os candidatos que se abstiveram no Amazonas A Justiça Federal respondeu a nossa solicitação de um parecer sobre esse pedido dizendo que eles receberam o pedido e vão analisar dentre os próximos dias Volto com você Obrigada, obrigada Bárbara Mitoso que traz as informações são 12 horas e 22 minutos a gente ainda não tem nenhum posicionamento acerca desse pleito né a gente não tem Ok A Justiça recebeu e o pedido vai ser analisado e ninguém vai até o presente momento fornecer nenhuma nenhuma outra informação antes da análise do magistrado do Poder Judiciário Federal Cadê a enquete né Traz aqui pra mim a pergunta que tá jogado lá no Facebook que foi colocado lá no Facebook você concorda com a reaplicação das provas do Enem no Estado 64% disse que sim 36% disse que não o Estado realmente vive ainda uma situação completamente diferente e destoada de todo o Brasil onde aconteceram as provas né então é muito difícil muitos pais não permitiram que os filhos fossem fazer as provas pra evitar aglomeração muitos filhos que moram com com pais em casa e avós de idade que se colocaram em risco e podiam ter trazido a Covid pra dentro de casa então isso aí vai ser discutido pela Justiça Federal e a gente vai avaliar depois junto com a Justiça Federal a gente vai acompanhar o caso e trazer os detalhes pra você que tá aí do outro lado a obra da João Valério onde uma drenagem né uma manilha de drenagem profunda se rompeu no último dia 17 de fevereiro está impedida de ser entregue devido às fortes chuvas que a gente tem visto aí na região o Tarcísio Leime foi lá e traz as informações pra gente o que será que ainda tá faltando nessa obra pra ser totalmente liberada hein Tarcísio? para o trecho ser liberado só falta a reposição do asfalto segundo a Seminf toda a obra de infraestrutura já foi realizada agora só falta o asfaltamento que está sendo dificultado por conta das constantes chuvas aqui na capital amazonense o cenário no local é esse muito barro aqui o trecho que fica entre a Dijama Batista e a Constantino Nery já ficou interditado entre 2019 e 2020 por mais de um ano por conta das obras do complexo viário Roberto Campos agora está interditado desde o dia 17 quando começaram as obras depois que uma cratera se abriu aqui no local o que prejudica muita gente tanto quem mora aqui quanto empresários e também centenas e centenas de motoristas que passam pelo local Darcísio Lime está sendo prejudicado mesmo tem muita confusão por causa dessa obra que parece que ficou um tempo fechado para fazer a passagem de nível aconteceram vários acidentes que mais uma vez fecharam ali o trânsito ali por aquele trecho da João Valério e agora de novo principalmente os comerciantes tem um centro comercial bem onde está interditado bem na frente tem um centro do centro comercial é bem na frente do centro comercial onde está acontecendo a situação aqui na João Valério o Marcelo Bezerra vai trazer agora as informações lá de Manacapuru na região metropolitana de Manaus porque moradores lá do local reclamam por causa da falta de infraestrutura principalmente lá no bairro de São José lá em Manacapuru quando chove as casas ficam alagadas eles pedem que as autoridades resolvam a situação da comunidade Marcelo Bezerra Olá Marcelo Asmar Olá para você que acompanha a programação da TV Norte Amazonas estamos aqui na rua Valdemar Ventura no bairro de São José onde os moradores entraram em contato com a nossa produção e enviaram vídeos olha só a situação que acontece aqui com os moradores quando chove toda essa área aqui fica completamente alagada nós estamos no período de inverno e quando chega nesse período os moradores daqui sofrem com essa situação a água invade dentro das residências alagando inclusive tem moradores que já perderam muitos objetos móveis dentro das residências e eles pedem que a Secretaria de Infraestrutura tome as devidas providências porque já fazem aproximadamente mais de 20 dias que eles vieram aqui 20 dias atrás para resolver tentar tirar o foto e falaram que iam voltar mas até agora nada foi solucionado é um sufoco a gente passa o sufoco tem que limpar a casa tem que secar e o que a gente puder salvar a gente sai atrepando para tentar salvar o que a gente tem fumo várias vezes atrás a gente vem só olhar dá uma limpadinha não resolve não aí quando volta de novo aí fica desse jeito tira o foto a gente tira a foto manda para eles mas até agora está do mesmo jeito olha quando chove aqui olha é muito perigoso principalmente as crianças e a larga as casas da vizinhança todinha o mais prejudicado são as pessoas daqui de trás que as casas vão até acima assim muito grave mesmo um dia desse tinha até uma cobra aqui ó uma cobra desceu só que as autoridades nós pedimos ajuda vieram aqui só fizeram uma limpezinha ali disseram que no mesmo dia eles iam começar a fazer colocar o boeiro aqui mas nem sequer no outro dia vieram dizer vamos continuar sumiram até hoje já vai fazer o mês vocês já chegaram a perder móveis objetos ali atrás ali a família de trás já já perderam inclusive a senhora de lá ela até adentava por causa dessa situação que quando a larga chove aqui ela entra dentro desse esgoto ela entra dentro desse esgoto e ela vem limpar aqui ó a casa do rapaz de trás a larga a casa dele nova casa que ele fez a larga a da irmã dele lá de trás também é perigoso e tem criança pequena aqui pior que tem criança pequena que de noite sai levanta cai na chuva é muito perigoso já estou cansada de vir gente só olhar só olhar tirar foto e não faz nada e não me adianta a pessoa fazer isso só vir olhar e não fazer nada aí a gente pede ajuda do prefeito pede ajuda de outras pessoas mas não vem já veio vereador já veio não sei quanto vereador aqui olhar e nunca faz nada que não tem força que não tem ajuda de prefeito não tem ajuda não sei de que é o que eles falam só o que eles falam aqui pra gente a gente fica prejudicado eu estou cansada e as nossas coisas fugiam daqui no meio desse o rapaz aí do outro lado escapou de morrer dentro desse buera ajudando a gente a cuidar as coisas quase que ele morre do outro lado do garapé já desmaiado tudo isso aconteceu já aqui mas não chega um pra vir aqui ajudar mas quando é tempo de política aparece aparece aí se for possível abraça beija faz o que quer mas quando é fora disso não aparece ninguém pode correr atrás vai correr atrás tanto esse prefeito daqui até hoje não encontrei ele mas se eu soubesse onde era a casa dele já tinha ido lá aí nós estamos pedindo um apelo pro prefeito os vereadores que nos ajudem entendeu como é que é não é só eu que estou sofrendo não entendeu o pessoal dali também inuda tudo aí eles perdem geladeira o material elétrico tudo tem que trepar tudo porque senão água bagunça tudo entendeu como é que é aí nós também dão ajuda pelo prefeito entendeu os vereadores entendeu que nos ajudem como é que fica a questão da quando chove como é que é é o que acontece aqui a água invade você já encontraram animais peçonhento cobra aqui aqui tem de tudo cobra sapo todo bicho desce e sobra pra cá essa casa dessa senhora aqui vamos aqui vamos aqui a casa dela aqui quanto ela não tinha feito esse negócio isso aqui ela grava tudo entendeu como é que é a gente quer a gente quer que o prefeito nos ajude entendeu pra ficar de frente assim né sim né nos ajude por causa como tempo que é de isso aqui isso aqui passa de uma hora isso aqui não é negócio de 15, 20 minutos pra água descer não entendeu como é porque fizeram o boeiro aqui isso aqui isso aqui é com licença da palavra isso aqui foi uma porcaria entendeu isso aqui meteram o boeiro aqui que ele vai subindo pra ali ó ele não desce ele vai subindo então não tem como ter queda d'água entendeu a água fica aqui aí vai escoando os porco pra ali pra descer a água leva a dia leva a dia tem vezes que passam a noite toda o dia todo entendeu o nosso foco aqui é quando os carros passam aqui que jogam água aqui dentro entendeu então é isso Marcelasmal inclusive os moradores já entraram em contato com a secretaria de limpeza pública já entraram em contato com a secretaria de obras e já fazem mais de 20 dias que eles mais de 20 dias atrás que eles vieram aqui já estão pra comprar um álbum porque só vieram tirar fotos e nada foi resolvido nada foi solucionado então eles pedem que as autoridades competentes possam vir aqui não só tirar foto mas que possa resolver o problema da comunidade volto com você ao estúdio obrigada obrigada Marcelo 12 horas e 31 minutos olha só deixa a gente a gente mandou solicitou que o prefeito da prefeitura de Monacapuru trouxesse pra gente uma resposta que não é pra gente é pros próprios eleitores pros próprios moradores de Monacapuru que pedem ali um auxílio do governo municipal e até agora até presente data ninguém respondeu lá de Monacapuru ignoraram completamente aí os apelos dos moradores de Monacapuru lá do bairro São José local onde o Marcelo Bezerra foi lá foi lá fazer essa reportagem situação e não é cheia como tá acontecendo lá em Irunepe e Boca do Acre não é chuva só que acumulou água ali porque não tem sistema de drenagem esgoto lá em Monacapuru desde a última sexta-feira o Amazonas passou a contar com 18 novas leis as medidas criadas por deputadas e deputados da Assembleia Legislativa do Estado foram oficializadas com publicações no Diário Oficial do Legislativo mas será que a população tem acesso a essas informações? será que tem? Só em 2020 foram aprovadas na Assembleia Legislativa 266 novas proposições entre projetos de lei e propostas de emenda à Constituição semana passada por exemplo foi aprovada uma lei que vai beneficiar mulheres com risco de desenvolvimento de câncer de mama agora elas estão amparadas por lei para realizar gratuitamente o teste de mapeamento genético será que a população acompanha o que é aprovado pelo Legislativo? não não estou sabendo eu acho que deveriam divulgar mais estou sabendo agora estou sabendo agora Roseli perdeu a mãe a irmã e uma prima para o câncer ela é um exemplo de uma pessoa que poderá ser diretamente beneficiada com a aprovação dessa lei para que possa verificar se tem chances de desenvolver a doença há um índice muito grande de pessoas que morrem com essa doença inclusive perdi minha mãe câncer de mama a lei foi proposta em outubro de 2019 pelo deputado Felipe Souza mas só agora em fevereiro deste ano foi aprovada e detectar se ela tem a predisposição com antecedência porque isso no final das contas será lá na frente muito mais econômico até para o Estado além de evitar o sofrimento e a dor dessas mulheres que poderão ter desenvolvimento dessa doença no futuro outra lei aprovada na Aleã foi a que cria o plano de emergência para entrega regular de remédios aos doentes crônicos enquanto durar a pandemia de covid-19 até mesmo leis importantes e positivas como essa demoram a chegar ao conhecimento da população mas o que será que explica isso a falta de interesse em pesquisar por parte da comunidade ou a falta de divulgação por parte dos parlamentares muitas vezes o projeto de lei é aprovado mas é ignorado pelo poder público porque às vezes ele é ineficaz tem projetos de leis que são até interessantes no primeiro momento mas como é que você vai dar o cumprimento deles é quase que inviável o cidadão deve ficar atento afinal ele é o maior interessado eu costumo dizer que o exercício da cidadania ele não acaba na hora que você deposita o voto é importante que o cidadão que está nos vendo tenha a consciência que ele tem que tentar acompanhar o trabalho do parlamentar que ele elegeu E olha deixa eu dizer pra você que os vereadores também estão repetindo estão fazendo legislações estão repetindo projetos de lei na Câmara Municipal a gente acompanhou essa semana esses dias agora um projeto de lei municipal que obriga condomínios residenciais a informar a polícia sobre casos de violência doméstica e familiar e foi apresentado duas vezes na Câmara Municipal de Manaus a proposta mais antiga é de autoria da vereadora professora Jaqueline do Podemos é o decreto número 033 2020 foi apresentado no ano passado e a de número 019 de 2021 é do vereador novato Jander Lobato e foi deliberada na manhã desta quarta-feira na sessão de votação da Casa Legislativa o que chama a atenção da gente é que ambas né ambas as leis ambos os projetos de lei constavam na pauta de votação apreciada em plenário na quarta-feira pelos vereadores você está acompanhando aí as imagens ó põe aqui na tela pra mim por favor Gesiel a diferença é que a proposta de Jaqueline foi aprovada em primeira discussão e a do Jander Lobato foi deliberada em plenário e enviada para análise da Comissão de Constituição e Justiça para poder fazer aquele trâmite que a gente inclusive já falou aqui procurada pelo Portal Norte de Notícias a vereadora Jaqueline disse que o que vai prevalecer é o projeto de lei dela porque foi aprovado já em primeira discussão segundo ela o regimento interno da Câmara já tem o princípio da prejudicidade ou seja o projeto do Lobato fica prejudicado agora se a Câmara o pessoal da pauta as assessorias dos gabinetes e tudo não prestaram atenção nisso e colocaram lá em pauta duas leis iguais perdendo tempo perdendo tempo tá aqui ó né perdendo tempo dos vereadores perdendo tempo pessoal que tá ali a gente paga os salários a luz lá do 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 plenário e tudo o projeto de lei de autoria do vereador Jander Lobato dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação pelos condomínios residenciais e comerciais localizados no município de Manaus aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior ocorrência de indícios de prática de violência doméstica e familiar contra mulher criança adolescente ou idoso volta aqui a legislação isso aqui é a pauta né foi colocado volta aqui o outro a pauta da Jaqueline da professora tá aqui ó violência doméstica familiar contra mulher é a mesma lei é o mesmo texto legal o mesmo texto só que apresentado pelos dois vereadores aí quer trabalhar mesmo pelo pelo povo para o povo numa situação de o que importa é a legislação pra atender a pessoa e não quem tá oferecendo a lei o projeto de lei encosta lá na professora Jaqueline vamos embora trabalhar pra aprovar logo a tua lei Jaqueline porque se eu apresentar vai tumultuar e o que importa é fazer com que as pessoas sejam atendidas e determinar logo que os que os os condomínios façam essa notificação não sei o que foi que aconteceu não sei se de repente não prestaram atenção não sei o que foi que houve que acabaram ignorando a legislação e o que já tá apresentado lá aí a gente que tá aqui do outro lado se pergunta poxa mas não tem outra lei pra apresentar pra trabalhar apoia da professora Jaqueline já que é uma mesma casa tá todo mundo brigando aí pra atender e melhorar as condições de vida das pessoas aprova dela e eu vou apresentar uma outra legislação pros meus eleitores quem votou em mim que tem essa necessidade eu não entendi até agora o que eles queriam com isso não entendi a lei da Jaqueline não sei se seguiu seguiu pra outra seguiu pra outra outro trâmite pra outro passo e o dele também seguiu e tá as duas leis se omitando ali só que pelo princípio da prejudicidade como a gente trouxe agora a pouco aqui a proposta dele já está prejudicada pela proposta da professora Jaqueline é um desperdício é um desperdício é você estar no local e ao mesmo tempo não estar estar num ambiente que trabalha pro povo e para o povo e ao mesmo tempo estar completamente dissociado do que tá acontecendo e não saber o que tá acontecendo ali fazer com que os vereadores percam tempo porque discutem duas leis de mesmo objetivo gasto horário que tá sendo pago com luz, energia e salário e não trabalha pra outras necessidades que também estão sendo exigidas pela sociedade é a discussão que a gente tem hoje sobre a Câmara Municipal de Manaus tá aí eu me questiono até agora e aí e aí a assessoria da professora Jaqueline já respondeu dizendo que a lei dela tem prioridade porque foi proposta primeiro e a do do Jader Lobato tá aí botando em andamento uma lei que já está prejudicada por um princípio da casa mas tudo bem vamos seguir aqui vamos saber como é que a coisa vai andar a partir de agora enquanto isso eu dou um recado pra você a Estácio não quer que ninguém adie mais seus planos e sonhos por conta das adversidades desse ano por isso lançou o Estácio tá pago primeiro semestre da primeira ou segunda graduação praticamente de graça para todos os cursos e bolsa de estudos para o restante do curso de 50 a 70% isso mesmo três mensalidades por 49 reais e três isenções no primeiro semestre e tem mais a Estácio devolve pra você o valor de 147 reais pagos em crédito na renovação em julho ou seja primeiro semestre de graça mesmo fez Enem não perde mais um semestre esperando a nota comece sua graduação agora em março alguns dos cursos ofertados Direito Biomedicina Administração Gestão de RH Enfermagem Fisioterapia e muitos outros 50% de bolsa para os cursos presenciais no restante do curso todo e nos cursos EAD 70% de bolsa até o final curso com mensalidades a partir de 89 reais nunca se viu nível superior com essa condição não perde mais tempo matricule-se hoje só vem na Estácio tá pago na Estácio tá pago deixa eu dizer pra você que tá aí do outro lado deixa eu dizer pra você que tá aí do outro lado que o João Luiz Onete vai trazer agora uma informação extremamente importante o Sindicato dos Petroleiros junto com o Sindicato dos Taxistas fizeram uma ação pra provar que o preço da gasolina pode sim ser mais barato e eles abasteceram 20 litros de combustível a 3 reais e 50 centavos João Luiz Onete Olha Marcia é isso mesmo estou aqui pra falar de uma ação do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas em parceria com o Sindicato dos Taxistas do Amazonas que está promovendo uma ação nesta quinta-feira que vai beneficiar 100 taxistas que vão ter direito a abastecer 20 litros de gasolina a 3 reais e 50 centavos o litro imagina só que maravilha Marcia se todo mundo pudesse ter acesso a esse valor bem mais em conta da gasolina imagina só que o preço em média da gasolina comum aqui em Manaus está a 5 reais e 30 centavos um valor altíssimo inclusive a municípios do interior do Amazonas que estão praticando o preço da gasolina a mais de 7 reais o litro imagina só 7 reais um litro um litro desse combustível eu vou falar eu vou falar aqui com o Marcos Ribeiro que é representante do sindicato dos petroleiros do Amazonas que vai falar para a gente o porquê dessa ação e como se explica esse valor de 3,50 ainda ser considerado um valor justo para a cobrança desse combustível tão importante para a gente que é a gasolina Marcos bom dia bom dia então assim por que os 3,50 foi feito um estudo essa campanha está sendo nacional não é só o nosso sindicato que está realizando outros sindicatos também estão realizando esse estudo 3,50 lembrando garantindo o lucro da Petrobras garantindo os impostos e garantindo também o lucro do posto mas para aplicar esse valor de 3,50 no nosso estudo a Petrobras e o governo precisa suspender as vendas das refinarias precisa colocar em operação as refinarias em 100% da sua capacidade coisa que não está acontecendo a nossa refinaria a refinaria Isaac Sabá olha o absurdo está operando com 50% dessa capacidade ano passado pararam a unidade que é a UFCC importantíssima para a geração de gasolina e diesel ou seja mais produto nacional circulando na nossa sociedade e isso foi feito e a gente quer denunciar isso por ser uma empresa integrada ela tem a capacidade de aplicar o preço justo do combustível que seria esse valor no nosso entendimento de 3,50 obrigado Marcos pelas informações olha só Marcia a gente espera que possa ser feito alguma coisa esse valor realmente é um sonho para todo mundo que está assistindo o nosso programa realmente um valor muito mais baixo do que tem sido praticado inclusive na última terça-feira o presidente Jair Bolsonaro reduziu para zero a olíquota do diesel por dois meses março e abril isso claro gera um impacto pelo menos a curto prazo para os motoristas principalmente para os caminhoneiros que foram as pessoas que fizeram uma pressão maior para o governo federal reduzir essa alíquota mas isso claro tem um impacto muito grande também no ICMS dos estados imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços se você quer mais detalhes é só ficar ligado no Norte Notícias reportagem completa sobre esse assunto às 6h15 Marcia volto com você aos estúdios Deus o livre brigada João Luizonete brigar de novo os caminhoneiros os caminhoneiros pararam o Brasil e até hoje a gente sente o reflexo do que da importância dos caminhoneiros do significado dos caminhoneiros no país e no mundo inteiro né todo o país que é cortado por estradas e que faz importação e exportação interestadual ou internacional ou intermunicipal vai ter prejuízo com o caminhoneiro parado Brasil não é diferente e os outros países do mundo também o teriam e é claro que se o governo não fizer manejo aí não lidar com esse preço com essas oscilações com a flexibilização e tratar o caminhoneiro com o cuidado que ele precisa ter a gente vai sofrer de novo outro reflexo olha deixa eu dizer pra você que nesse mês é comemorado o é isso que está aqui no TP Isabel? Isabel está comigo? nesse mês é comemorado o Março Lilás que busca prevenir o câncer de colo de útero em todo o mundo esse tipo de câncer é o que mais mata mulheres no Amazonas superando inclusive o câncer de mama as mulheres tem tantas atribuições no dia a dia que muitas vezes se esquecem da própria saúde o Março Lilás vem para lembrar que o câncer de colo uterino é uma realidade tem levado muitas mulheres a morte esse ano de acordo com o Instituto Nacional do Câncer a estimativa é que 700 novos casos ocorram só no Amazonas infelizmente Manaus é a capital campeã brasileira na faixa bruta de incidência e mortalidade por câncer de colo uterino e nós precisamos mudar isso aí um exame preventivo muito simples pode diagnosticar e ainda garantir a saúde da mulher ela pode se dirigir à unidade estiver dentro dos critérios na faixa etária e estiver há mais de 3 anos sem fazer preventivo esteve dentro dos critérios ela já coleta esse exame o exame é indicado a toda mulher que tem entre 25 e 64 anos e já teve ou tem vida sexual ativa além disso tem que ficar atenta aos sinais do corpo como sangramento por exemplo como foi o caso da Vanessa em 2017 desse sangramento que eu tive a minha irmã é médica ginecologista e aí ela falou não vai no médico e faz uma ultrassona aí quando eu fui no médico para fazer ultrassona no outro dia na ultrassona já apareceu um tumor de 6 centímetros em 3 meses fez 9 químios 20 radioterapias e 4 BREC que é a radiação interna na época perdeu os cabelos e emagreceu hoje faz acompanhamento médico a família e a fé deram forças a ela ele tem cura e a gente precisa realmente fazer todos os exames necessários a gente precisa ter acompanhamento médico não tem como não ter hoje é possível que os cuidados comecem mais cedo para a proteção quando foi iniciada a vida sexual é que este tipo de câncer também é causado pelo HPV um vírus transmitido durante as relações sexuais de acordo com a enfermeira um dos fatores importantes para prevenir o câncer do colo do útero é tomar a vacina do HPV e isso pode ser feito pelas meninas de 9 aos 14 anos mas elas devem tomar duas doses em qualquer unidade básica de saúde de acordo com esta enfermeira oncologista o câncer de colo uterino é 100% curável se for diagnosticado na fase inicial com a verificação das lesões de baixo e alto grau essa mulher trata e ela não vai adoecer e nem morrer por câncer de colo uterino Vanessa Vanessa Vanessinha Vanessinha minha amiga de longa data um beijo para você Vanessa querida nem sabia que era você que estava aqui como personagem aqui desse material Vanessa linda que bom que você está bem linda com os cabelos longos de novo e vencendo essa doença terrível tem cura tem tratamento desde que descoberta com antecedência a gente precisa trazer essa realidade para os pais que ainda relutam em vacinar os filhos tanto os meninos quanto as meninas vacinar contra o vírus HPV que é um dos grandes causadores do câncer de útero e de colo de útero então a gente não pode ignorar essa situação não pode ignorar o caso de que se a gente tem uma vacina que vacine agora ignorar a vacina negar a existência de uma vacina e trazer esse perigo para os filhos para a filha e para o filho porque você que determina a vacina ou não se o filho pudesse escolher se a filha pudesse escolher escolheria que sim ou que não pela vacina quando você escolhe por ela você vai arcar lá na frente com o resultado dessa escolha quem é que vai pagar por essa escolha se não é o próprio filho e a própria filha o filho não sente nada ele transmite a doença e a filha e as mulheres que tiverem o relacionamento com homens que não foram vacinados então vamos cair na real minha gente vamos parar de colocar tanta complexidade de uma coisa simples se tem a vacina vai lá e vacina acabou e traz a realidade para sua filha de que olha você está sendo vacinada por uma doença que pode ser sexualmente transmissível a doença com câncer não é só desenvolvido por causa ele não se desenvolve só por causa do HPV tem outros fatores genéticos e tudo mas traz essa realidade para a filha e diz para ela porque tem muitos pais que chegaram a alegar não vou vacinar minha filha porque vai incentivar a relação sexual o que é isso gente conversem com a criança conversem com a menina e outra coisa que a vacina não tira a responsabilidade de fazer o preventivo de ir ao médico de cuidar de fazer direito ali ultrassonografia ultrassonografia transvaginal fazer o trabalho todo ano com o médico especialista que é o ginecologista ou a ginecologista doenças que são preveníveis população não tem mais que morrer por causa dessas doenças não tem que morrer então vamos embora fazer com que já que a ciência está trabalhando a nosso favor que a gente colabore também com as políticas públicas de saúde 12 horas e 51 minutos diz aí para mim pelo whatsapp pelo facebook você que está acompanhando agora você vacina ou não vacina seu filho você acha que tem que vacinar ou não tem que vacinar você que é pai e mãe de meninos e de meninas comenta com a gente mas antes da gente trazer esse assunto tem pergunta aqui da enquete né deixa eu ver aqui a enquete rapidamente para você que está acompanhando aqui o agora a enquete aqui no facebook você que está que está trazendo para a gente aí a enquete do facebook qual foi a pergunta que vocês jogaram Isabel lá da enquete cadê a pergunta você acha que tem que ter a reaplicação da prova do ENEM a gente discutiu isso porque foi entrada com uma com pedido o ministério público entrou com pedido junto com a defensoria pública para poder acontecer o ENEM de novo já que esse momento que aconteceu o ENEM fez com que muitos alunos não fossem realizar a prova por medo 70% de ausência é um número muito alto e tira essa oportunidade dos alunos que não foram fazer a prova por medo da covid-19 muitos adolescentes muitos jovens adolescentes são muitos jovens que estão lá fazendo a prova são jovens que tem idosos em casa pai e mãe com comorbidade por exemplo e colocar esses meninos aí numa sala cheia de alunos e com outros adultos ali que podem passar e transmitir a covid trouxe receio trouxe medo para todo mundo óbvio óbvio que traz óbvio que traz medo óbvio que traz receio ninguém está brincando com a covid-19 não eu passei a vida inteira desde o diagnóstico lá em março desde os números em março higienizando minha estação de trabalho até hoje faço isso pelo visto não vou mais deixar de fazer não é toque mas é uma forma de prevenção então eu mantenho meus cuidados meus colegas de trabalho mantenham os cuidados deles e o uso de máscara e tudo aí pede para sair um monte de meninos de casa para ir fazer prova do ENEM no auge da pandemia no Amazonas a pior do Brasil inteiro é difícil aceitar isso você concorda com a reaplicação das provas do ENEM 66% diz que sim 34% diz que não que não concorda tem comentário produção para a gente ler então você que está aí do outro lado pode votar também se quiser comentar dizendo sim porque e não porque também pode ir lá e comentar e quem quiser participar sobre a questão da vacinação do HPV considerando esse mês que a gente está vivendo aqui mês das mulheres mês de combate ao câncer do útero como a gente acabou de trazer na reportagem também pode opinar e participar aqui pelo 993276649 vamos falar voltar a falar sobre auxílios tem gente na linha querendo informações reclamando sobre um desses auxílios a dona Orenice oi dona Orenice boa tarde boa tarde tudo bem qual é o auxílio que a senhora reclama o auxílio Manauara porque quando eu fiz o contraste aí eu entro no aplicativo para ver se eu fui aprovada aí está dizendo que eu não fui contemplada eu tenho três filhos estava com covid eu e minha mãe eu estou desempregada minha mãe é uma senhora de idade de 64 anos aí eu quero saber se só quem recebe o Bolsa Família que tem direito você não recebe o Bolsa Família não não recebo entendi não ou seja eles usam o cadastro do Bolsa Família para conceder né e aí você está numa situação agora uma situação problemática por causa da covid-19 que não tem nada a ver com o Bolsa Família e acaba ficando sem o benefício dona Orenice a gente vai pedir para falar com a produção que a gente vai questionar isso porque eu considero também essa escolha e essa determinação não está muito justa nesse momento não porque o Bolsa Família obrigado a participação da dona Orenice passa lá a ligação para a nossa produção porque olha o Bolsa Família é um benefício dado para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade fora de período de pandemia fora de período em que fora do período desse período que vive agora o estado do Amazonas e quando você usa o pacote de dados os dados os dados que são que dão ali os critérios que atendem os critérios que dizem as pessoas que atenderam os critérios do Bolsa Família e concede auxílio para o pessoal do Bolsa Família você ignora toda a população que antes não precisava do Bolsa Família porque trabalhava porque estava lá numa situação de atendimento de trabalho de os meninos na escola as crianças na escola e tudo mas que hoje está numa situação precária e aí você só concede para quem está recebendo o Bolsa Família e aí além dos 190 reais recebe mais 250 mais 200 reais mais 100 reais sei lá acho que são 200 reais que a prefeitura está pagando e as pessoas que estão sem nada porque estão sem trabalhar porque estão cumprindo o decreto estadual e tudo não recebem porque não recebiam antes um outro benefício estranho isso acho que não é trazer a realidade não é enfrentar a realidade de várias famílias amazonenses que não precisavam do Bolsa Família mas que hoje estão sim precisando do auxílio manauara tem aqui participação pelo nosso WhatsApp e esse critério só para deixar claro para vocês é um critério usado pelo município pelo estado e pelo governo federal também não é só pelo município não tá é um critério utilizado porque não dá para você levantar todas as informações mas enfim né boa tarde eu estou ligando para saber informações sobre o auxílio manauara em seis números e nenhum deles atende tudo ou dá ocupado ou dá fora de área eu estava procurando o nome e não encontrei como também eu não encontrei nenhuma Maria aprovada como pode procurando ali no nome M deve ser o nome de Maria e nenhuma Maria aprovada como pode nenhuma Maria aprovada não sei como pode acho que não pode nenhuma Maria aprovada é estranho liga para cá participa manda sua mensagem pelo nosso whatsapp para que a gente possa tentar deslinchar produção procura saber junto o auxílio manauara que é o auxílio da prefeitura esses dois questionamentos aí por favor uma da dona Orenice que disse que não recebe o bolsa família está sem emprego e também não conseguiu até agora não conseguiu até agora o auxílio manauara mas não recebe o bolsa família então ela tem direito ao auxílio manauara sim o nome aqui dessa telespectadora é Meire Stefani e ela diz minha filha tem bolsa família dizem que ela não tem direitos não tem direitos não sei quem que dizem quem é esse dizem aqui quem são essas pessoas que dizem a gente precisa saber aí direitos como assim não tem direitos a gente está vendo que as pessoas estão usando esses números do bolsa famílias os dados do bolsa família para poder conceder o auxílio manauara 12 horas e 58 minutos põe para mim um comentário é vamos atender então a telespectadora telespectadora na linha 12 horas e 58 minutos caiu a ligação da dona Maria daqui a pouco a gente volta a falar com a dona Maria enche a tela para mim com um comentário enche aí a tela para não ficar indo e voltando indo e voltando né olha aqui boa tarde mas sobre o auxílio manauara também não fui aprovado e eu recebo o bolsa família tenho sete filhos sete filhos com bolsa família também não foi procura saber aí o nome para a gente poder pegar essa informação né ter o bolsa família era um dos critérios é uma das informações que compõem também a base de dados da prefeitura para poder conceder o auxílio manauara de 200 reais sete filhos meu Deus 12 horas e 59 tem mais comentário põe para mim põe para mim põe aqui para mim mais comentário o pessoal que está participando com a gente falando sobre o auxílio falando sobre o auxílio o auxílio manauara vamos botar o telespectador na linha alô oi Márcia tudo bem baixa o volume do seu televisor me ouve só tudo tá oi Márcia bom dia bom dia deixa eu lhe falar eu moro no Grande Vitória e eu não recebo bolsa família não tô trabalhando meu esposo tá desempregado e muita gente recebeu eu não recebo benefício nenhum e eu não minha casa tá dando uma situação eu não tenho não tenho um prago no sistema dos meus filhos então eu queria pedir uma ajuda do programa também sobre isso porque eu tô numa situação que só Deus sabe então é a senhora é a senhora seu marido vocês dois empregados e quantos filhos são eu tenho seis filhos seis filhos de quantas idades qual é a idade eu tenho eu tenho um de de dezoito anos um de de quinze outro de a outra de cinco um de um ano e uma de dez e uma de de catorze anos o de dezoito anos também não tá conseguindo fazer assim colaborar com o sustento da família também né tá todo mundo sem entrar dinheiro nenhum de lugar nenhum e você também não tem o Bolsa Família não não tem como é seu nome? não Sebastiana de Sousa Bates Sebastiana obrigada Sebastiana não desliga e fala com a produção uma hora e um minuto essa é a situação de milhares de famílias muitas famílias aqui do estado que não recebem Bolsa Família e que também não estão recebendo auxílio nenhum então a base de dados do Bolsa Família era uma base de dados que precisa ser rediscutida na concessão do Bolsa Família tudo certo mas e a concessão dos outros auxílios para as pessoas que não estão na base de dados do Bolsa Família e que estão numa situação extremamente delicada e vulnerável vulnerável nesse momento de pandemia muita gente falando muita gente comentando muita gente trazendo aqui a dificuldade que eles têm enfrentado nesse momento de pandemia põe aqui para mim o comentário eu me chamo não sei eu me chamo tem três filhos não recebe Bolsa Família sou mãe solteira e às vezes aparece diária eu vou me ajeitando e pago aluguel também não fui contemplada com auxílio olha que situação às vezes aparece diária porque também foi proibido com toque de recolher foi proibido que todo mundo fosse em casa põe um outro comentário vai botando um atrás do outro aqui Isabel pode colocar aqui vai colocando eu tô fazendo aqui coisa pareceu a gente vai lendo ó não fui contemplada no auxílio um monte de gente comentando esconde os números minha gente esconde os números tem participação aqui no telefone uma hora e dois minutos põe aqui pra mim a telespectadora que liga pra gente alô oi Daniel oi Daniel tudo bem oi tudo o que você traz pra gente o que você traz minha querida é sobre esse auxílio Mano Lara porque a gente também se inscreveu também e não foi aprovado mas o que eu acho mais incrível é sobre essa listagem que eles colocam que muda só o sobrenome eu acho que isso daí deveria ter uma deveria ter alguém pra olhar essa listagem que eles estão fazendo aí porque essa listagem aí se tu olhar essa lista aí é todos os nomes tudo parecidos os primeiros nomes só muda só os sobrenomes o primeiro nome é igual e só muda o sobrenome isso é tem que saber exatamente se essas pessoas existem né é isso que você quer dizer né isso verificar se essas pessoas realmente existem obrigada pela participação Daniel e aí só o Ministério Público pra intervir e fazer um questionamento da Prefeitura pra identificar quem são essas pessoas aí e a denúncia que a gente pode fazer mas aí o Ministério Público precisa saber o embasamento é Dona Jucineia também tá na linha uma hora e quatro minutos Oi Dona Jucineia Oi Boa tarde Márcia Tarde Oi Boa tarde Márcia Gostaria de falar também sobre esse auxílio aí que eu também fiz o meu cadastro né eu sou beneficiária do Bolsa Família e o valor e o valor é o mínimo que é 82 reais e lá deu também porque eu não fui contemplada aí tô no caso assim a gente quer saber né porque logo no começo falaram que o Bolsa Família que é ser as pessoas mais como é que eu posso dizer privilegiadas assim no caso né entre aspas entendeu de ser contempladas e na verdade não foram né aí o que é que nunca a gente poderia fazer ou se não vai ter feito mais nada se não foi não foi é a prefeitura determinou a lista vai começar a pagar já agora em março e eu acho que não existe essa probabilidade de recurso a gente vai solicitar aqui viu produção uma informação ali junto com a prefeitura pra gente poder saber como é que vai ficar as pessoas que estão reclamando que não receberam o auxílio em situações como essas que nós recebemos hoje aqui pessoas com sete filhos seis filhos marido desempregado esposa desempregada todo mundo passando uma necessidade desesperadora né então a gente precisa trazer muita gente está mandando mensagem obrigada pela participação produção pega aí a ligação da telespectadora isso aqui tudo isso aqui tudo é gente perguntando sobre o auxílio e aqui também diz eu não fui contemplada pro auxílio Manauara eu recebi a Bolsa Família mas foi bloqueada eu tenho três filhos e um irmão especial que tenho que sustentar e não posso nem trabalhar mais devido a uma doença que adquirir olha que situação dramática por que que ela foi bloqueada não pode trabalhar sustenta os três filhos mais um irmão nossa que situação dramática ou seja a gente precisa entender como é que está se comportando e por que que ela foi bloqueada no Bolsa Família será que os meninos não foram pra escola por isso que ela foi bloqueada aqui também diz eu tenho duas filhas oi Márcia boa tarde eu não fui aprovada no auxílio Manauara eu recebo 41 reais de Bolsa Família meu esposo também não foi aprovado ele está desempregado temos uma filha de nove anos pagamos aluguel muito triste tem dias que não temos tem dias que não temos nem pra comer e não fomos contemplados com o auxílio eu não sei não realmente eu não sei se realmente esses pagamentos foram feitos com quem está recebendo o Bolsa Família não fui aprovada no auxílio Manauara mas fui aprovada no auxílio municipal falaram que eles iam ligar para entregar o cartão ou iam entregar na residência já faz um mês auxílio estadual é o estadual do cartão não é produção do estadual é que é o cartão a gente trouxe uma reportagem sobre o auxílio do cartão que é o auxílio emergencial do governo do estado e nós falamos hoje aqui que tem muita gente que não está recebendo porque o endereço está dando inconsistência o endereço está errado teve algum erro na hora de digitar com corretor automático tudo isso não fui aprovada no auxílio Manauara mas fui aprovada esse aqui é o comentário que eu já fiz esse aqui eu já li sou do Bolsa Família é do Bolsa Família está recebendo o auxílio estadual e não recebe o auxílio Manauara já li esse comentário aqui vê se tem um outro aí uma hora e sete minutos tem mais uma ligação lá do Riacho Doce uma hora e sete minutos também é minha chará Márcia alô Oi Márcia é um prazer estar falando com você prazer é todo meu Márcia tudo bem aí no Riacho Doce querida não porque aqui nós estamos de baixa renda a maioria que nós os filhos estão na rede municipal recebem Bolsa Família nós temos um grupo nenhum nenhuma foi aprovada isso é fraude Márcia investigado pelo Ministério Público eu recebo Bolsa Família 171 reais moro alugado tenho dois filhos menores que estudam na rede municipal e meu marido desempregado e nenhum de nós fomos contemplados eu tenho amigas aqui do grupo que tem a família inteira fez o cadastro ninguém foi aprovado então isso é fraude entendeu Márcia a gente precisa solicitar que os órgãos tem que entender o Ministério Público é a gente precisa solicitar que os órgãos públicos avaliem pra poder averiguar os dois benefícios né como tá dizendo aí o telespectador obrigada pela participação uma hora e oito minutos João Luiz Onete tá pronto? é o João Luiz Onete que vai trazer informações ao vivo lá da João Valério pra trazer como é que tá a obra Oi João Oi Márcia boa tarde a você e você de casa que está acompanhando agora olha só eu estou aqui ao vivo na Avenida João Valério conjunto Veralves Nossa Senhora das Graças aqui em Manaus pra falar como é que está a situação aqui da Tratéria eu estou aqui do meu lado com o secretário municipal de infraestrutura e vice-prefeito de Manaus Marcos Rota que vai dar mais detalhes pra gente sobre como é que está o andamento dessa obra que influencia toda essa área aqui dessa zona aqui em Manaus secretário boa tarde boa tarde você boa tarde a Márcia Lasmar boa tarde aos telespectadores do Agora estamos nesse momento contando com a ajuda do tempo estamos aqui no processo já da aplicação do concreto rolado pra dar mais segurança a maior durabilidade pra esta via e vamos esperar que não chova nesse momento nós estamos aplicando esse concreto depois nós vamos fazer a compactação dele esperar a cura e amanhã possivelmente a gente já coloque aí a camada asfáltica e promova a liberação dessa via que é uma via extremamente importante para o trânsito e para o setor comercial dessa área do Veira Alves também é bom lembrar Marcia que nós estamos aqui desde domingo com a via pronta já pra receber a pavimentação mas infelizmente por conta das chuvas nós não tivemos como avançar hoje de manhã conversei com o prefeito o prefeito nos deu todo o tempo possível imaginável pra que a gente trabalhe aqui com segurança faça uma obra de qualidade e duradoura o que é mais importante Perfeito Secretário e se for liberada no caso amanhã pra fazer o recapiamento asfáltico talvez até sábado ou domingo ela esteja liberada para o fluxo de veículos Se nada acontecer a gente acaba esse processo da colocação do concreto hoje e amanhã a gente faz a pavimentação e acho que no sábado pela manhã o prefeito estará aqui pra fazer a liberação da via Obrigado pelas informações Olha Marcia então é isso a gente espera que até sábado realmente possa ser possível principalmente se não chover muito forte aqui em Manaus Volto com você aos estúdios Obrigada Obrigada João Luiz Zonetti A gente segue na torcida A gente segue na torcida pra que não chova Vai trazer o que agora Isabel? Mas é o que? Mensagem? Põe aqui pra mim a mensagem aqui no WhatsApp Olha só Boa tarde Marcia Eu também não fui aprovada auxílio Manauara Nem eu nem meu irmão que se encontra desempregado Nem minha irmã Eu não recebo Bolsa Família meu marido tá desempregado também Fizemos o cadastro tudo certo e quando fui ver meus dados não se encontraram Os dados não se encontraram Olha aí Situação atual Dados não encontrados Estranho isso aqui também Muitos problemas aqui estão acontecendo com o aplicativo do auxílio Manauara Nós entramos com uma reportagem hoje falando sobre isso inclusive falando sobre trazendo as informações do auxílio Manauara de consulta Falamos também com relação aos cartões do auxílio estadual para poder fazer a entrega dos cartões do auxílio estadual que está dando inconsistência nos endereços ou seja as pessoas não estão encontrando o endereço para fazer a entrega e são as informações que a gente traz para você que está aí do outro lado Tem mais mensagem aqui? Isabel põe aqui mais mensagem para mim por favor Tudo isso é muito triste eu também não recebi nenhum desses auxílios eu pago aluguel e está muito difícil Eu vou fazer igual como o José me sugeriu aqui Quem recebeu o auxílio Manauara liga para cá não sei se vai dar tempo hoje ainda senão amanhã a gente pode começar com esse assunto Quem recebeu o auxílio Manauara liga para cá para a gente poder descobrir aí quem foi que recebeu o auxílio Manauara porque muita gente está reclamando que não recebeu é um auxílio que ele está sendo pago para algumas famílias não é todo mundo que está recebendo como a gente está vendo mas tem muita gente desesperada Márcia eu me chamo Deus e Má também quero lhe dizer que eu também não fui contemplada no auxílio Manauara aqui em casa nenhuma das minhas filhas eu não recebo nenhum benefício nunca fui contemplada então por que eu fiquei de fora do auxílio Manauara que é o que a gente está trazendo aqui tem que trazer para a gente aqui quantas pessoas estão nessa situação quantas pagaram quantas receberam quem está recebendo Bolsa Família quem não está uma confusão danada que a gente está acompanhando aqui e está trazendo para você que está aí do outro lado uma hora e doze minutos tem ligação cadê a ligação a gente vai fazer qual é a ligação agora põe aqui para mim dona Maria uma hora e treze minutos dona Maria alô alô oi dona Maria olha eu também não fiz contemplada aham tenho muitos filhos e eu faço diário mas não é todo dia que eu tenho também não recebo outra família porque já foi bloqueada há anos eu fui recadastrei o Bolsa Família mas eles nunca resolveram continuam na mesma situação durante há anos nem no auxílio estadual também não foi aprovada nenhum dos dois e o federal você recebeu o auxílio federal? recebi no ano passado no auge da pandemia né? no auge da pandemia é incrível assim as coisas como acontece esse auxílio estadual na primeira vez que veio eu recebi eu recebi esse cartão do apoio cidadão na época no ano passado e agora não recebeu mais? agora já sei que eu não tenho aí apareceu tipo assim como se eu não tivesse meus dados não conferissem sendo que meus dados são os mesmos do código único que já foi cadastrado em 2020 já recebeu outros auxílios tá bom então obrigada viu dona Maria muito obrigada uma hora e 14 minutos é intervalo é isso Isabel? vamos para o intervalo então rapidinho daqui a pouco a gente volta você que está aí acompanhando o programa a gente volta já já uma hora e 14 uma hora e 16 minutos corta aqui para essa 2 aqui mostra para mim aqui o WhatsApp todo mundo querendo saber sobre o auxílio emergencial gente que está sem receber o auxílio pai e mãe desempregado 3, 4, 5 filhos todo mundo passando necessidade passando aperto sem receber e olha só quantas pessoas não param de chegar a mensagem aqui todo mundo querendo saber como é que fica o auxílio emergencial para quem não tem emprego pai, a mãe, filho todo mundo sem trabalhar e passando necessidade olha Marcia oi Marcia me chamo Anderson Luiz e a minha mãe Josilene foi contemplada pelo auxílio Manauara mas com tudo que estão falando a gente fica até com o pé atrás é se foi aprovado vai receber quem tem qualquer dúvida manda pelo nosso WhatsApp questiona aqui com a gente que a gente está junto aqui e amanhã a gente continua falando sobre esse assunto do auxílio Manauara vai solicitar informações hoje da prefeitura para poder esclarecer tudo isso para você o programa agora fica por aqui 1h17 amanhã tem mais a partir das 11h tchau pessoal até amanhã e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri